Foram encontrados hoje de manhã os corpos dos jovens desaparecidos depois de caírem no mar no costão da Avenida Neymar, no Rio de Janeiro. Mergulhadores profissionais que moram na comunidade do Vidigal enfrentaram o mar agitado para fazer o resgate. Os corpos foram localizados e colocados numa lancha dos bombeiros, em seguida levados de helicóptero para o quartel. Tudo foi acompanhado de perto pelos pais dos jovens. Só Deus mesmo para confortar nossos corações, meu e dela, da família toda, entendeu? Está todo mundo arrebentado, todo mundo acabado. A gente não mediu esforço porque era justo dar a essas crianças um enterro digno e um conforto para a mãe deles, apesar da morte. Enfim, a gente não ia sair da água enquanto não localizasse. Segundo testemunhas, David Martins, de 12 anos, e Vitor Hugo Carvalho, de 19, caíram na água ontem à noite. Os dois jovens participavam de um festival de pipas promovido para moradores das comunidades da zona sul do Rio. Ao tentar pegar uma delas, David, de 12 anos, escorregou na pedra e foi parar no mar. Vitor, o mais velho, tentou salvar o amigo e também não conseguiu escapar. Do início do ano até agora, os bombeiros foram acionados mais de 2.300 vezes para salvamentos no mar do Rio de Janeiro. Obrigado.